no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e trinta e oito mensagem aqui de Robson Fortes, né? Ele escreve uma opinião, claro, a respeito do que ele chama de do que é ser feliz, felicidade. Ele escreveu assim, hoje algo não muito agradável me despertou uma imensa reflexão a respeito da existência humana, esse curto momento que passamos na terra que a primeiro momento parece ser eterno, torna-se tão cômico e trágico que não percebemos que as coisas são tão rápidas, tão intensas, tão tristes às vezes, mas também tão felizes. Sempre fui cheio de objetivos e isso se perpetuou durante toda a minha adolescência, vestibular, universidade, provas, trabalho na busca de uma vida um pouco melhor, por incrível que pareça nunca me liguei muito em felicidade pessoal. Pensei sim em realização pessoal, que é totalmente diferente. Talvez a questão seja essa, nunca refletir que as duas coisas são totalmente distintas. Hoje aprendi uma coisa muito importante, que talvez eu leve como bandeira de defesa pra todos os dias da minha vida, há coisas mais significantes no mundo que o nosso próprio mundo, nossas próprias realizações, objetivos, modo de vida, convicções, atitudes, ideologias, filosofia, sentimentos, tudo isso não se resume em tudo. Há sempre algo novo a ser conquistado e que por algum segundo se transforma em realização pessoal. Isso se chama felicidade. A felicidade nem sempre está nas coisas boas, férteis. Às vezes é necessária tristeza, a saudade e a solidão pra percebermos que ela existe e mais ainda pra percebermos que ela não é algo transcendental, longe, intocável, pelo contrário, ela está tão perto, mas tão perto que às vezes nem a percebemos. Às vezes tem uma imensa vontade de fazer-me pensar que as coisas podiam ser bem mais fáceis, sei lá. A vida podia ser bem mais aproveitável? Pra que viver num sistema ignorante que nos leva ao trabalho, ao estudo, às regras sociais? Pra que não ser livre? Pois bem, graças a Deus que isso é apenas uma vontade psicótica, diz ele aqui, e não uma vontade realística, menos mal. Confesso que tinha uma velha convicção. Confesso também que pensava que convicções eram convicções irrefutáveis. E mais uma vez a vida me ensinou que nada é pra sempre. Meu Deus, as coisas mudam, o mundo muda. Nós mudamos. Ai, como mudamos. Por muito tempo eu vivi isolado. Eu pensava que o isolamento também era, de certa forma, normal. Mas o mundo é imenso. Existem tantas diversidades, tantas culturas, tantas pessoas. Meu Deus, quanta gente. Hoje meu dia valeu por anos já vividos, por esta descoberta. Descobrir o verdadeiro valor da felicidade. Descobrir que a verdadeira felicidade não está no meu trabalho, na minha casa, nas minhas convicções, nos meus bens, na minha posição social e até mesmo na minha liberdade. Hoje eu descobri que a verdadeira felicidade está nas pessoas. E são nelas que encontramos os verdadeiros motivos de seguir em frente, de continuar a luta pela existência. E mais ainda, é nas pessoas que descobrimos o verdadeiro sentido da vida. Exatamente, aquela força que te faz levantar todos os dias e enfrentar tantos desafios. Certas vezes da nossa própria ignorância. Hoje eu aprendi que a felicidade está no amor e que o amor ele está aí, solto, livre, de portas abertas, sempre, sempre, como uma piscina imensa pra você, pra pedindo pra você, aliás, pedindo pra você mergulhar nela, né? Robson Fortes escreveu este pensamento pra gente, claro, uma visão dele, uma bela visão, né? Que a gente pode refletir no nosso dia a dia. Oito e quarenta e treze, você sabe que a nossa mensagem do dia tem o apoio dela, Loja Divina Cor, na rua Pedro Nays, número dois sete cinco em Santa Terezinha, Bom Princípio. Telefone lá é o nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. Instagram, você procura por Divina Cor, a underline oficial, no Facebook Divina Cor. É a loja Divina Cor, um espaço criado para elevar a sua autoestima e qualidade de vida. No Ligação Total, mensagem do dia.